As férias foram todas desse jeito? Assim não. Ah não, vocês vão gravar isso não, né? Gabriel de 4 anos e Alice de 3 ainda tem energia de sobra pra gastar. Os dois não param um segundo, sempre procurando mais diversão. Nestas férias, eles aproveitaram ao máximo o tempo de liberdade, sem restrições mais rígidas. Sono aqui passa bem longe. 100% de energia, só apaga depois do horário, perdeu o horário do sono, não tem mais rotina, foi uma férias livre. O paizão também participou da brincadeira e ajudou a acompanhar o pique dessa turminha. Cansa, é um pouco puxado, mas o amor por eles é condicional, né? Mas admite que a Ingrid se dedicou um pouco mais. Foi bem tranquilo, eu achei, né? Agora a mãe talvez fique mais puxada, né? Mas essa vida frenética durante as férias está com os dias contados. Já tem mais ou menos uma hora que a nossa equipe está aqui na casa do João e da Ingrid. E num passe de mágica, as crianças ficaram assim, ó, calminhas. É porque elas estão assistindo um vídeo aqui na televisão, mas durante as férias não teve isso não, viu? Tempo livre até 10, 10 e meia da noite. E só depois disso que o sono bater de vez é que eles iam dormir. Só que agora não. A rotina vai ter que voltar, mesmo que seja um pouquinho mais demorada. Tudo pronto para voltar à velha e boa rotina. Com o fim do período de férias, as mochilas estão prontinhas para o retorno às aulas. Agora a Ingrid prepara a readaptação das crianças. Tem a adaptação da volta às aulas na escola, que eles voltarem a ficar sem a nossa presença, né? Principalmente a nossa caçulinha, que acho que as crianças menores, elas sentem mais. Mas a gente tem que ter paciência porque vai voltando ao eixo, amanhã eu já sei que vão chegar bem cansados. Então tem que deixar o jantar preparado, o banho já pronto para jantar, tomar banho, dormir mais cedo. A rotina de sono fica muito desorganizada durante as férias escolares. Então é hora de readaptar. É importante que os pais saibam que nesse período agora, pós-férias imediato, há uma alteração, pode ter uma alteração em relação ao sono, porque as crianças estão acostumadas a dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então é importante que volte gradativamente à rotina normal, de dormir mais cedo, acordar mais cedo. Os pais precisam ficar atentos à alimentação das crianças, com produtos e alimentos mais saudáveis, com horários pré-determinados. Outra preocupação é com doenças que podem atingir as crianças no retorno às aulas. É importante que os pais fiquem atentos a sinais de vômito, diarreia, febre ou qualquer sintoma respiratório, porque chegou o momento das infecções gastrointestinais. Então volte à rotina normal, fique atento aos sinais de alarme e caso a criança tenha alguma dessas alterações, leve no pediatra, leve ao pronto-socorro e imediatamente faça o tratamento.